Nessa aula você vai aprender em poucos minutos como fazer perguntas em inglês. Então vem comigo! Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e principalmente a mais uma aula muito especial desse nosso curso de inglês para iniciantes gratuito aqui no YouTube. E hoje com uma aula muito, muito, muito importante para você realmente conseguir montar suas frases em inglês, você conseguir transformar o seu inglês em uma coisa muito mais natural, em uma coisa muito mais fluida, mais fluente, que é fazer perguntas em inglês. Pergunta em qualquer idioma é algo muito importante de se fazer, só que a lógica das perguntas no inglês é diferente da lógica das perguntas no português. Nós vamos pegar aqui agora duas estruturas que a gente já estudou nesse nosso curso. Aqui nós temos a estrutura do Verb To Be. Vocês estão vendo aqui esse are, esse is. Isso aqui vocês já viram falar aqui, já ouviram falar, já perceberam que a gente já estudou isso. E aqui nós temos aquela aula de como conjugar qualquer verbo em inglês. Nós temos aqui o verbo To Study. O verbo To Study. Então, You study English. She studies English. E essas palavras estão na afirmativa. Então, You are a student. Você é um estudante. He is a lawyer. Ele é um advogado. You study English. Você estuda inglês. E She studies English. Ela estuda inglês. Lembrando que, He is it. A gente coloca o S no final. Mas como é consoante Y, a gente tira esse Y e coloca um I, E, S. A gente aprendeu isso naquela aula de como conjugar qualquer verbo em inglês. Se por um acaso você ainda não viu as outras aulas desse curso, tem uma playlist com todas as aulas na ordem bonitinho. Clica aqui em cima. Eu vou deixar um card por aqui. Ou então na descrição também. Você clica lá e acompanha as outras aulas. Combinado? Mas agora, como transformar essas palavras em perguntas? Você é um estudante. You are a student. Como que a gente pergunta? Você é um estudante? E aí, começa a nossa grande diferença do inglês para o português. No português, você não muda as palavras, você não inverte nada, você não faz nada com a frase. Você simplesmente muda a entonação. Então você tem, você é um estudante? Afirmativa. Você é um estudante? Pergunta. Você simplesmente colocaria aqui, ó, um pontinho de derrogação e viraria uma pergunta no português. Essa seria a lógica. Você tem que encenar ali, dar uma de ator da malhação lá e fazer a pergunta. Tanto que quando você estava na quinta série ali, você tinha aquela leitura em voz alta na sala, que o professor de português te pedia, sabe? Então, ele te pedia, você tinha que fazer uma pergunta, e aí você falava com entonação um pouco ruim. Não, tem que fazer a entonação. Você é um estudante, aí tinha que treinar a entonação. Só que, cara, isso é muito ruim, você pode pensar. Porque uma pessoa, quando não é muito expressiva, ela fala de um jeito mais rápido, às vezes você não sabe nem se ela está afirmando ou se ela está te perguntando. Esse é um problema. No inglês, você não tem esse problema. No inglês, a ordem das palavras nas perguntas é diferente das afirmativas. Então, mesmo se o cara não tiver entonação nenhuma, ele for um peixe mortão lá, fala sem entonação nenhuma, o cara não bota entonação nenhuma de pergunta, mas pela ordem das palavras, você sabe que ele está fazendo pergunta. Você vai perceber isso aqui agora. Então, eu vou apagar essa interrogação aqui. E como é que fica o seguinte? Quais são os elementos de uma frase? Nós temos aqui um sujeito. O que é um sujeito? É a pessoa que realiza alguma ação. É quem age dentro da frase. Nós temos aqui, no caso, o verb to be. E nós temos aqui o complemento da frase. Então, you, você, are, é, pode ser é ou está, no caso aqui seria é, um estudante. A gente sabe pelo contexto. Um estudante. Então, o você, realiza a ação de ser um estudante. Combinado? Simples assim. Só para você começar a pensar, ah, um sujeito, realiza a ação, realiza a ação de ser estudante. Beleza. Como é que eu faço a pergunta? Eu não posso simplesmente dizer, you are a student. You are a student. Isso não faz sentido. Quando a gente tem o verb to be, tá? E alguns outros verbos que a gente vai chamar de model verbs. Depois a gente entra nesse mérito em alguma aula para frente. Mas, por exemplo, can, will. Provavelmente já ouviram falar algumas palavrinhas dessas aí. A gente simplesmente consegue trazer essa palavrinha daqui. E nós vamos jogar ela aqui para frente. Então, ela vai começar a nossa pergunta. Em vez de ser, you are a student. Vai ser, are you a student? E aqui, interrogação. Então, reparou? Você trouxe o verb to be para o início da frase. E aí, virou uma pergunta. Então, se eu te perguntar, are you a student? Cara, entonação nenhuma. Peixão morto. Are you a student? Cara, eu já sei que é uma pergunta. Porque a ordem das palavras já definiu que isso é uma pergunta. Aqui embaixo é a mesma coisa. O is aqui é o nosso verb to be, né? Porque ele está conjugando aqui com o he. He, she, it é is. O you já é o are. E aquela coisa que a gente aprendeu na aula de verb to be. He is a lawyer. Eu não posso simplesmente botar uma interrogação aqui e falar, he is a lawyer, igual no português. Não. Não é a entonação que importa no inglês. No inglês importa a ordem das palavras. Então, aqui a gente vai ter que mudar a ordem. Mesma coisa. Traz o verb to be aqui para frente. E nós temos a seguinte pergunta. Is he a lawyer? Is he a lawyer? Parabéns. Você tem perguntas no verb to be. Na aula de verb to be a gente falou sobre perguntas, mas é que eu quero focar em perguntas com vocês. Preciso entender a estrutura básica, porque depois eu vou ter uma outra aula sobre perguntas, de perguntas ainda mais complexas. Então, isso aqui tem que estar muito claro. A ordem das palavras nas perguntas. Então, você entendeu o que no caso do verb to be e de algumas outras palavrinhas que a gente chamou de model verbs, que a gente vai ver ainda mais para frente. Nós precisamos pegar essa palavrinha. Essa palavrinha já serve como um formador de perguntas. Você vem e traz ela para frente. Coloca ela no início, bota a interrogação. Parabéns. Você tem uma pergunta. Só que, quando a gente tem os outros verbos, os verbos comuns, os meros mortais, os verbos que não são tão especiais assim, nós não conseguimos fazer isso. Então, nós temos aqui o you study English. O brasileiro que está começando agora a aprender inglês, ele vai ter a mania de fazer isso aqui. You study English. Você estuda inglês? You study English. Essa é a primeira mania do brasileiro. Fala, cara, esse aí você percebe que o cara está basicão mesmo, zerado. O cara não sabe nem trocar a ordem das palavras nas perguntas. Beleza, você já viu que isso aqui não pode. Aí, no inglês, a gente tem que mudar a ordem das palavras. Beleza. Qual que é a coisa que o próximo faça? O cara começou a aprender um pouquinho de inglês, o que ele faz? Cara, eu vou pegar o verbo aqui, que é o study, eu vou fazer igual o verb to be. Eu vou trazer ele aqui para frente, né? Então, como é que fica a frase para a galera? Eles fazem assim, ó. Pronto, trouxe o verbo para frente, igualzinho aqui, ó. Are you a student? Study you English. Cara, só que isso é muito esquisito. Quando você começa a aprender inglês, você vê que isso aqui não faz sentido nenhum. Porque o study, ele não tem esse poder todo. Ele é um verbo comum, ele é um mero mortal. Ele não tem o poder do verb to be, o poder dos model verbs, de ir para frente e simplesmente formar as perguntas. Não, isso aqui ele não consegue fazer. Ah, Lucas, então como é que a gente faz? Se não é do jeito português, colocar a entonação, e também não é igual o que a gente aprendeu do verb to be, como é que a gente faz para os verbos normais, para a grande maioria dos verbos em inglês? Eles precisam de ajuda. Coloca isso na cabeça. A maioria dos verbos em inglês precisam de ajuda. E no inglês nós temos ajudantes. São palavrinhas que ajudam os verbos a fazerem perguntas e a entrarem na negativa. Porque sozinhos eles não conseguem. Eles precisam de ajuda. Só que ao invés de chamar eles de ajudantes, a gramática resolveu chamar eles de auxiliares. Que é sinônimo, né? Quem ajuda auxilia, né? Auxiliar e ajudar são sinônimos. Então, nós vamos apagar isso aqui, porque não é assim que a gente fala study o English. Não é assim. E aí vão entrar as nossas palavrinhas ajudantes, as nossas palavrinhas auxiliares. Que as principais são essas aqui, ó. Nós vamos ter o do, o does, e o did. Vocês provavelmente já ouviu essas palavras em algum lugar. Já viu essas palavras em algum lugar. E olha que interessante. A palavra to do, do pode ser um verbo também. Pode ser fazer alguma coisa. Tipo, do your homework. Fazer o seu dever de casa. Só que aqui, eles não têm mais significado de verbo, de ação, de fazer. Eles são simplesmente ajudantes. Isso aqui é uma outra palavra, uma outra categoria, mas é a mesma lógica aqui, né? A mesma dos escritos. O do, ele tá no presente pra todos os casos. O does, lembra que a gente conjuga o verbo? Olha só. Study, studies. Recheit vira studies. Coloca o S no final. O does nada mais é do que o do pro recheit. Ele tem esse ES aqui no final, olha. Por que ele é o ES e não só S? Não é só DOS. Porque ele termina com a letra O. E lembra que a gente aprendeu naquela outra aula? Que quando termina com O, a gente coloca o S? Exatamente. Então, do, does. E o que é o did? O did, você pode esquecer ele por enquanto, que nós não vamos entrar muito nesse método. Mas o did é o do e o does no passado. Quando a gente quer fazer perguntas no passado, nós vamos usar o did. Tá? Pra negativos no passado, a gente vai usar o did. O did é o ajudante, o auxiliar do passado. Mas por enquanto a gente tá no presente. A gente tá ainda no início da nossa caminhada. Então, nós vamos focar nesses dois aqui, ó. No do e no does. A gente já sabe que o do é pra praticamente todas as pessoas. E o does, ele é especial. Ele é pro he, pro she e pro it. Então, como que a gente usa o nosso ajudante, o nosso auxiliar? O nosso auxiliar, ele vai substituir esse verbo forte aqui, essa palavrinha forte, que ele consegue ir lá pra frente das perguntas e formar as perguntas. Não. O do, ele vai fazer esse trabalho pra gente. Então, aqui nós temos o you, né? Então, a gente viu que é uma pessoa que é o you, o you vai com o do, porque o does é só pra he, she it. Beleza. Então, ao invés de ser you study English, nós vamos colocar aqui na frente um do. Então, fica do you study English. Pronto. Você tem, pra todos os verbos normais, os meros mortais, você tem já o seu formato de pergunta. É a mesma coisa que a afirmativa, mas você coloca um do na frente. Do you study English? Você estuda inglês? You study English? Você estuda inglês. Então, não precisa de entonação. A entonação não é tão importante, claro que a entonação deixa a pergunta mais bonita, mais compreensível, mas o importante é a estrutura. Do you study English? Coloca o do na frente. E aí nós temos o does. Só que o does, ele é um caso peculiar. O does, ele é especial. Porque o does, eu já expliquei isso em outra aula, mas é que eu vou reforçar, porque isso vai fazer muita diferença, e isso vai te diferenciar de muita gente que tá aprendendo inglês agora, que tá começando a aprender inglês. Que é o seguinte, é esse bonequinho aqui, ó. Muito mal desenhado. Quem lembra desse bonequinho aqui em videogames muito antigos? Isso aqui é um Pac-Man. É o Pac-Man que a gente fala em português, né? E ele ficava comendo as bolinhas, assim, lembra? Tem umas bolinhas? E aí ele sai comendo, e ele vai comendo tudo pela frente, e ele tem que fugir dos fantasmas. Esse é o objetivo do Pac-Man. O does é a mesma coisa. O does, ele come o que ele vê pela frente. Só que ele não come a bolinha, tá? Quando, em vez de ser bolinha, se na verdade isso aqui é o does, se o nome do Pac-Man é o does, ele vai comer S. Em vez de ser bolinha, ele come o S. Ele vai lá atrás e vai comendo todos os S na frase. Você vai entender agora como que isso funciona. Mas antes, se você tá aqui no canal, tá gostando desse curso, vou te convidar pra se inscrever, pra fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, se isso tá te ajudando de alguma forma. Isso ajuda bastante a divulgar o trabalho aqui no YouTube. Eu fico muito feliz de fazer isso. E ativa o sininho mesmo, porque vão ter mais aulas desse curso pra você continuar aprendendo inglês aqui com a gente. E, além disso, quero te fazer um convite também. Algumas poucas vezes por ano, eu realizo o que eu chamo de workshop de inglês pra adultos. É um workshop online gratuito, em que eu ensino passo a passo da minha metodologia, que eu uso no meu curso fechado, que eu ensino as pessoas aqui no YouTube, lá no Instagram, que realmente ajuda com que adultos aprendam inglês, inclusive, mais rápido que crianças. Metodologia focada no ensino de adultos, que inclusive me rendeu até um prêmio esse ano, justamente por conta dessa metodologia que tá ajudando centenas e centenas de adultos. Eu não sei quando vai ser o próximo workshop, mas quando você clicar no link que tá aqui abaixo, vai ter a data do próximo, alguma previsão do próximo. Então, clica no link aqui abaixo e se inscreva gratuitamente pra você participar do próximo workshop e aprender o que tá por trás dessa metodologia toda, de tudo que eu ensino, pra você continuar, inclusive, seus estudos de forma muito mais eficiente. Mas vamos voltar aqui, vem comigo, vamos voltar pro Pac-Man do DUS. O DUS, ele funciona como Pac-Man, só que em vez de comer bolinha, do videogame, ele come a letra S. Beleza? Então, aqui nós temos She studies English. Beleza? Quem é uma pessoa completamente básica? Como é que ele faria essa pergunta? Igual o português, muda a entonação. She studies English. Só que a gente já viu que não é assim. A pessoa que já aprendeu um pouquinho de inglês, mas ainda não domina, ele vai fazer a seguinte, ele vai trazer o studies, que é o verbo, ele vai tentar trazer ele aqui pra cima, pra frente. Então, ficaria studies she English. A gente já viu também que isso não faz sentido nenhum. Nós já estamos em outro nível. E a gente percebeu que é Do you study English? Então, a primeira lógica seria Do she studies English? Mas a gente já percebeu que não podemos fazer isso também. Por quê? Porque o do é pro I, pro you, pro we e pro they. Pro he, she, it, tem uma palavra especial, que é o does. Então, a lógica, quem já está um pouco mais avançado, faria a pergunta dessa forma. Does she studies English? Essa seria a pergunta da pessoa que está um pouco mais avançada, que já entendeu a lógica do do e do does. Só que aqui tem um detalhe. As pessoas esquecem que o does é um Pac-Man. Ele esquece que o does, ele é simplesmente obsessivo em comer todos os S que ele vê pelo caminho. Então, botou um does na frase, ele vai no S, come o S lá. Na hora. Porque ele já tem o S aqui. Ele já puxou o S pra ele. Ele era um do e ele foi, pegou o S e puxou pra ele. Então, não pode ter outro S concorrendo com ele na frase. Então, o does she studies English não faz sentido, porque o does, ele já tem esse S aqui. Então, ele come o S na palavra. Então, em vez de ser studies English, fica, simplesmente, o verbo volta pro seu original. O certo seria does she study English? Então, pera, 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 pera. Segura aí. Cara, tem uma coisa muito engraçada que eu acabei de pensar aqui. Eu falei que o que o does, ele é o Pac-Man, né? Ele come o S. Ele vai comer o S da frase lá. Só que o que acontece? É o S do verbo, tá? É o S do verbo que tá conjugado aqui. Às vezes eu vou falar assim, cara, vai comer o S da frase. Aí eu assinei todos os S pelo caminho. Aí o cara faz e tira o S do English aqui também e do she. Aí fica, does he study English? Não, cara. O S é só do verbo. É só esse S aqui. O resto dos S deixa eles quietinhos lá, tá? O does também não é tão malucão assim, não. Não é tão psicopata assim também, não. Ele vai só no verbo, combinado? Então não esquece isso, não. Então, você aprendeu aqui a fazer a pergunta com o verbo to be. Você puxa ele pra frente. E aqui, com o auxiliar, com o ajudante, que é o do you does. Caso normal, só coloque o do na frente. E casos especiais pro he, she, it. A gente coloca o does na frente e lembra de comer o S, o Pac-Man, o does. Ele vai lá, nhéque, nhéque, nhéque. Cadê o... Olha ele aqui, todo bonitão. Ele vai andando aqui, ó. E sai daqui e come o S lá. Então ele corta e fica does she study English? Combinado? Então agora você sabe montar perguntas em inglês. I see you later. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto